Pessoal, o vídeo que eu vou mostrar pra vocês agora, eu me abstenho de comentar, eu apenas vou jogar o vídeo pra vocês e aí cada um tira suas próprias conclusões. O vídeo, ele é bem claro, a pessoa foi bem clara com as palavras que usou, mas eu me abstenho de comentar porque eu não quero um processinho, nem nada do estilo. Mas aí cada um interpreta o vídeo do seu jeito e só somar dois mais dois que você chega aí no resultado, você chega aí na resposta. Infelizmente vocês vão ficar assim com o comentário engraçado da Soe neste vídeo. Eu sei que vocês estão curtindo bastante essa Soe mais descontraída, engraçada, irônica, né? Porque melhor rir do que chorar, né minha gente? E com o caos que a gente tá vivendo hoje no Brasil, com tantos absurdos acontecendo, cara, se a gente perder o humor, a gente vai desistir, né? Então não podemos fazer isso, temos que buscar alternativas de continuarmos firmes e fortes. Olhem esse vídeo aqui da entrevista que o Lule deu pra Globo News, dia 18 de janeiro, tá? Nós temos filmagem, sabe, das câmaras que mostram quem participou, quem não participou. Nós temos filmagem, nós temos filmagem, nós temos filmagem, nós temos filmagem, sabe, das câmaras que mostram quem participou, quem não participou. O senhor apoia a criação de uma comissão parlamentar de inquérito que foi já... Por quê? Quero te dizer o seguinte, olha, nós temos instrumento pra fiscalizar, sabe, o que aconteceu nesse país. Uma comissão de inquérito, ou seja, ela pode não ajudar e ela pode criar uma confusão tremenda. Ui! Sabe, nós não precisamos disso agora. Tem uma clássica, um clássico de que governos não gostam muito de CPI porque você sabe como começa, mas não sabe como termina isso. Isso é verdade, isso é verdade, porque eu reivindiquei muito a CPI. Isso é verdade, você sabe como ela começa, mas não sabe como ela termina. O senhor era oposição. O que que nós podemos investigar numa CPI que a gente não possa investigar aqui agora? Nós estamos investigando, tem mil e trezentas pessoas presas. Nós estamos ouvindo depoimentos, estamos pegando o telefone celular, nós temos filmagem, sabe, das câmaras que mostram quem participou, quem não participou. Sabe, nós sabemos quem foi negligente e quem não foi negligente. Nós já temos uma coisa, ou seja... E por que ele não mostrou as filmagens, todo o conteúdo que eles tinham? Porque esperaram vazar, entendeu? Tiveram que vazar lá de dentro pra gente finalmente ver quem estava envolvido. E ainda deve ter muita coisa pra aparecer. Por que que ele não mostrou? Por que que ele colocou as imagens sob sigilo? Ai, nossa, eu falei que eu não ia comentar, meu Deus do céu. Eu só ia colocar o vídeo, mas é que eu não me aguento. É que é tanta mentira, é tanto cinismo. O que que você pensa que a gente vai ganhar com a CPI? Eu, sinceramente, é uma decisão do Congresso Nacional, não é minha. Portanto, os partidos políticos... Não é minha! Não é minha, mas se interfer... Ai, não, 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 juro, não. O governo estava oferecendo, assim, tudo pros parlamentares tirarem as assinaturas. E agora ele vem falar que não é uma competência dele, é que é do Congresso Nacional. Me poupa, seu cara de pau. Será que eu vou decidir? Mas se por acaso ele me pedisse um conselho... Sabe que é difícil pedir um conselho? Eu dizia, não faça o CPI. Ai, que lindo. Ele ia esperar pedir um... Ai, gente, ele ia esperar pedir um conselho a ele. Ô, meu Deus, que lindo. Cara, é muita cara de pau, é muito cinismo. Eles serão contra a CPMI. Agora, quando vazou essa imagem aí, do cara ligado ao Lula, do chefe do GSI, que estava no dia da invasão, aí agora a esquerda quer assinar a CPMI. Agora querem. Cara, vocês são muito... Nossa, deixa eu me segurar, né? Porque eu falei que eu não ia comentar. Mas, assim, esse vídeo, ele... O Lula foi bem claro com as palavras dele, tá? Ele foi bem claro com as coisas que ele falou. Filmagem. Eles têm as filmagens. Eles têm as coisas. E colocou tudo sob sigilo. O que eles têm a esconder, hein? Bom, as coisas já começaram a aparecer aí. A bosta já começou a aparecer. E é o que tudo indica. Tem coisa aí a esconder. As filmagens falam por si. Essa única filmagem já falou muita coisa e desestabilizou muito o governo. Imaginem as outras que ainda não apareceram. Mas vai vir à tona. Vai vir à tona. É, Lula. É, Lula. Você pode ser cínico. Você pode tentar mentir. Mas um dia você já foi o pai da mentira. As pessoas acreditavam. Agora, meu filho, você continua sendo o pai da mentira. Porque você mente que nem sente. Mas as pessoas não caem mais na tua, não. Só aqueles... Aqueles gado. Ficam chamando a gente de gado. O pessoal da direita. Mas os gado são eles, ó. Os sásinos. Vamos. Vamos. Vamos.